Gabrião Opa, essa é bonita Deixa aí, deixa aí, deixa aí Filho, não quebra o carro não, filho Hein? Gabrião 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 Você está bagunçando tudo, filho. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Eu vou virar um rep. Só que você tem que pisar. Você tem que pisar no freio para poder ligar o carro, filho. E olha quem chegou. Dá um sorriso, porque você está sendo filmada. Conseguiu? Consegui. Oba. Eu te amo, sabia? Eu te amo. O que vocês estão prontando? O Gabriel está tentando aprender a ligar o carro. Só que faltam alguns anos de ficar a perna dele e chegar no freio. Vamos? E aí. Vamos? Vamos. Obrigado.